O que me deixa realmente feliz, como artista, é poder fazer o espetáculo que a Bord tem, mas com alto nível. Saúde, segurança, relacionamento a dois. Mas o que me deixa realmente feliz é um espetáculo de casa cheia. Opa! É... Aqui é o culto? Ah não, o culto é do outro lado. Ah, tá. Desculpa. Gente, eu te amo. Tchau, tchau, tchau.